É de todos nós, é de todos nós. Muito bom dia. Começa agora o programa Bom Jardim é de todos nós, desta segunda-feira, 15 de novembro de 2021. Feriado da Proclamação da República. A apresentação é de Marqueline Miranda e de Roberto Ferreira. Produção e redação de Alberico Cassiano e trabalhos técnicos de Emanuel Silva. Escolas da comunidade de Pindalbinha, na zona rural de Bom Jardim, são completamente reformadas. Na escola José Fadelina, diretora fica até sem jeito para dizer. Mas a gente traduz como se diz no popular. O telhado estava mais furado do que tábua de pirulito. De acordo com a diretora Macilane Ferreira, quando chovia, as aulas eram suspensas. Ela afirma que a nova escola vai trazer melhorias para o dia a dia dos alunos e professores. Além de aliviar o forte calor da região, o ar condicionado nas salas de aula, por exemplo, ajuda a estimular a aprendizagem. É uma reforma em que vai ajudar os nossos alunos, em que tanto sofria, quando no período de chuva, a gente não conseguia dar aula por causa da grande concentração de água que estava dentro das salas de aula. Quando a gente trabalha em um ambiente em que dá condições de nos trabalhar, esse trabalho foi bem melhor, tanto para os professores, como para os alunos e também os demais funcionários. Diretora, e a climatização? Também as salas vão ser climatizadas. Aqui a gente sabe que Pindobinha é um povoado quente, né? Sim, sim. Também foi um compromisso do nosso prefeito em climatizar as salas de aula para dar o melhor conforto aos nossos alunos. Sei que ele está fazendo o melhor para o Bom Jardim. Reforma total na Escola Josefa Coleta, também em Pindobinha. O lar só ficaram de pé as paredes. O resto vai ser tudo refeito. A Escola Novinha em Folha vai atrair mais alunos, de acordo com a coordenadora Ana Paula. Ela afirma que este era um sonho antigo da comunidade. Era uma estrutura que não atendia mais o padrão escolar. Ela não atendia mais. E hoje o prefeito realizou um sonho nessa comunidade de Pindobinha. Dia da Merendeira é comemorado pela primeira vez em Bom Jardim. As escolas da Rede Municipal contam com 25 merendeiras. A nutricionista Maria Agnes destaca que, lamentavelmente, a merenda é a primeira refeição do dia. Ela afirma ainda que a merenda é um momento importante de convivência entre os alunos. As merendeiras são muito importantes no âmbito escolar. Elas são as minhas aliadas no combate à insegurança alimentar, que, infelizmente, é uma realidade muito presente na vida de várias crianças. Muitas vezes a primeira alimentação que aquela criança faz no dia é na escola. A promoção de uma alimentação gostosa, saudável e segura nas escolas interfere diretamente na melhora do desempenho das crianças na escola, melhora a aprendizagem, além de promover um momento prazeroso e de convívio entre os alunos. A merendeira Geisa Regiane considera a profissão gratificante. Ela destaca a felicidade dos alunos quando se encontram com quem prepara o alimento da escola. Na comunidade em que eu trabalho, os alunos ficam felizes quando a gente chega pra trabalhar, porque eles sabem que naquele dia eles vão ter merenda, porque a merendeira chegou. Então, eu acho gratificante. Já faz alguns anos que eu trabalho. Dona Fátima Souto Maior é merendeira há 27 anos. Há quase três décadas nessa missão, ela destaca o amor de exercer este ofício tão importante. Você tem que ter muita responsabilidade sobre a merenda, porque você lidar com muitas pessoas, principalmente crianças, e a gente tem que ter o maior cuidado. Eu mesmo trabalho há 27 anos. Eu tenho o amor que eu faço. Me sinto muito bem. Dia da merendeira é comemorado em 30 de outubro, que esse ano caiu no domingo. Para marcar a data, na semana que passou, a Secretaria de Educação promoveu capacitação profissional. Participaram do encontro às 25 merendeiras do município. Em pauta, a valorização da profissão, os cuidados com os alimentos e o gerenciamento da cozinha. Para a Secretária Municipal de Educação, Daniele Monteiro, cozinhar é um ato de amor. Ela destaca o olhar diferenciado da gestão do professor Janjão, que reconhece a importância das merendeiras para a educação. O prefeito Janjão, com um olhar muito cuidadoso para todos os profissionais, está tendo também essa visão de trabalhar com a merendeira, com as merendeiras, lembrando sempre que é uma profissional de bastante importância dentro da escola, porque cozinhar é um ato de amor. Moradores da ladeira de Zito de Agripino comemoram realização do calçamento. Antes, a vida era um transtorno para quem mora ou precisava passar pela ladeira do cemitério, como a rua é conhecida. O morador José Joaquim, ou seu heleno como é chamado, conhece de perto o sofrimento das pessoas antes da obra. Calçamento feito. Anos de problemas resolvidos. O morador afirma que a gestão fez um serviço decente. A gente vinha sofrendo, eu mesmo quebrei um carro aqui, subindo nessa ladeira, que era uma buraqueira medonha. Os moradores também, eu moro aqui, minha menina mora aqui. E a gente vem há muitos anos sofrendo. E agora você tem uma solução com o nosso prefeito. Outros prefeitos, era só a promessa. Promessa, promessa e nada fazia. Hoje nós estamos com a rua calçada, uma benção do céu. Eu tive uma prima da minha mulher que morou aqui nessa ladeira. E a gente muitas vezes trouxada no braço para ir para a pista, porque o carro não tinha condição de ir buscar ela. E isso foi longo, longos dias a gente sofrendo aqui. Muita gente vinha com enterro, nem subia por aqui, subia pela outra de lá. Por quê? Porque não tinha jeito de subir com o carro baixo. Aqui mesmo mora uma senhora aqui, que é a mãe desse rapaz que foi aí, doente também, precisa de uma emergência, o carro pega na porta. E antigamente não era. Isso aqui era uma buraqueira, não podia nem chegar um carro. Hoje a gente está com essa felicidade aqui na mão. A gente tem que só agradecer o nosso prefeito. Porque está aqui calçada, bonita, para todo mundo chegar, olhar e ver que ele fez uma obra muito decente. O próprio Seuzito de Agripino conversou com a gente. Ele mora décadas no lugar e a casa dele acabou servindo de referência para quem precisava ir ao cemitério. Seuzito de Agripino nos conta que ficou até famoso na internet, porque fez um vídeo soltando fogos, com alegria, quando viu o calçamento feito. Isso aí é uma coisa que Janjão premeteu e cumpriu. Eu disse a ele, que na derradeira pedra, quando soltasse a derradeira pedra ali no calçamento, eu soltava fogo e soltei. Foi sábado. Aí pronto, eu estou dizendo isso porque me soltaram no ar e já disseram até no Recife, que eu me viro lá no Recife, que a minha menina mora em Garaçu e me viu lá soltando fogo. Para mim é um prazer. Todo povo, a maioria do enterro, o povo só por aqui, a maioria dos enterros. E para descer é a mesma coisa. Bom Jardim Vacina Rebanho contra a Febre e a Fitosa. Até o próximo dia 30. Produtores rurais devem vacinar gado com até dois anos de nascimento. Quem não vacinar pode até ser multado. A meta em Bom Jardim é vacinar 3.500 animais. Os produtores podem procurar a sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural. O secretário Tiago Barbosa explica que o município vai comprar a vacina e montar um esquema para imunizar o gado contra a Fitosa. Aqui na secretaria a gente está montando, a gente recebe os agricultores, os pecuaristas. Eles chegam e fazem a prestação dos animais que eles já têm, que eles possuem. E se tiver animais com até dois anos, eles fazem o pedido da vacina. A gente de pronto vai ali buscar, para buscar a comunidade do pecuarista, a gente vai até as grandes cidades, onde tem pontos de distribuição de vacina autorizados, revendas autorizadas. Faz a compra dessas vacinas e traz para os agricultores e leva essa vacina nas comunidades. Aposentados e pensionistas devem fazer recadastramento. Quem não fizer poderá ter pagamento suspenso. Para se recadastrar, é preciso levar os documentos pessoais originais e uma foto 3x4. O recadastramento acontece na Escola 19 de Julho, que fica na Avenida Castelo Branco, no bairro Noelândia. Os servidores devem seguir um calendário de acordo com a primeira letra do nome. Os detalhes estão nas nossas redes sociais. O atendimento já está sendo feito e vai até o dia 3 de dezembro, das 8 da manhã até o meio-dia. E antes de terminar, uma última informação. Campanha de vacinação contra a raiva animal atende comunidade de barroncos. Não deixe de imunizar seu cachorro ou gato. A vacina protege você e sua família, além da comunidade. A raiva animal pode ser transmitida ao ser humano e mata. A vacinação acontece nesta quarta na UBS de barroncos, das 8 da manhã ao meio-dia. O programa Bom Jardim é de todos nós está ficando por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais da Prefeitura do Bom Jardim. Uma ótima semana para você e sua família, com saúde e paz para todos. É de todos nós, é de todos nós, é de todos nós, é de todos nós. Amém. 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 Amém.